Senhora de Guadalupe, ilumina os filhos teus, com a luz do meu filho Jesus, com a luz do meu filho Jesus. Nós queremos amanhecer, o Senhor prepara a minha vida, meu amor para se libertar, e o meu Senhor para sempre me dar. Oh, que sem mais viver, Senhora de Guadalupe, ilumina os filhos teus, com a luz do meu filho Jesus.